E aí gente, tudo bom? Bem-vindos oficialmente ao último vídeo do ano 2017. Ano é esse que eu confesso pra vocês, eu não tinha noção do que ele ia ser. Já começo avisando que eu não tenho roteiro pra esse vídeo, esse vídeo é uma despedida do ano mais intenso e inesperado da minha vida. Ano passado, quem tava aqui comigo desde aquela época sabe que meu último vídeo de 2016 foi um vídeo extremamente intenso, pesado, eu tava chorando muito, eu tava muito emotiva, porque eu não tava bem, eu tava tentando muito ficar bem, mas eu não estava bem. E foi uma época que eu recebi muita, muita ajuda, e era uma época também que é engraçado olhar, hoje, um ano depois, como eu não tava, eu não esperava, como eu não tinha noção do que tava vindo, de verdade. Eu sei que pra muita gente 2017 foi um vídeo, foi um vídeo, foi um ano muito difícil, muito pesado, muito ruim, mas eu digo pra vocês que, disparado, 2017 foi o ano mais... lindo de toda a minha vida. 2017 foi um ano que eu comecei com medo. Foi um ano que eu achava que as coisas não iam dar certo, foi um ano que eu achei que... Eu comecei muito medrosa, com medo do que viria, eu estava extremamente insegura, eu não gostava de quem era, eu estava com muito medo do futuro, e eu não acreditava no que poderia vir, eu não acreditava, eu estava extremamente distante de Deus, porque eu estava com raiva da vida, a verdade é essa. E eu ficava pensando muito, nossa, vai ser horrível, vai ser horrível 2017. Mas a minha virada do ano foi um réveillon, assim, muito lindo, foi um réveillon que eu me diverti muito, foi um réveillon que eu fiquei, nossa, eu não imaginava que o réveillon ia ser tão bom. E eu também não imaginava que ele tenha sido tão bom, era quase que um aviso de que, olha, o seu ano vai ser assim, acredite. E eu não acreditei. E seguiu o ano, a vida foi seguindo, veio o carnaval. Foi um carnaval que me ajudou muito em termos de visibilidade. Talvez pra você que não mora em Salvador, não faça muito sentido o que eu vou te dizer, mas foi um carnaval que eu, junto com o Rafa Ramos, que é outro maquiador daqui, amigo meu, a gente se juntou pra fazer o balé da Santinha, que é o balé de Léo Santana. E foi uma época que eu consegui muita visibilidade. Muitos dos meus seguidores vieram daquela época. E eu sou extremamente grata às meninas, a Ju, a Edilene, a Cate e a Aline, que na época era essa formação, hoje em dia não é mais. Mas eu sou extremamente grata a elas por confiarem no meu trabalho, no de Rafa. E por isso ter ajudado muita gente, assim, foi muito bonito. Inclusive eu desenvolvi uma amizade com elas que eu não esperava, que eu não sabia que rolaria. Então foi mais um presente. E aí depois o carnaval passou e eu comecei a voltar meio que pra Beth de novo. Eu comecei a desacreditar na vida. E foi quando surgiu essa coisa de, e aí, vamos embora, vamos embora, que era a minha tia que queria que eu fosse embora do país com ela e ficasse fazendo um mochilão de três meses. Um mochilão esse que eu, juro pra vocês, eu, nossa, eu lutei muito pra não ir. Que louco, né? Eu ficava muito presa, eu não sabia o que tava fazendo. Nessa época eu já tava fazendo terapia. Vou tomar uma aguinha aqui, aguinha. Eu já fazia terapia, mas eu tava ainda muito confusa. E todo mundo me dizia, Isadora, vai, vai. Que quando você for, você vai saber que você, se você não for, você vai se arrepender muito. Quando você for, que você voltar, você vai saber que foi a melhor coisa que você fez na sua vida. E eu não acreditava nisso. Aí o tempo foi passando e eu marquei com o Du. Du, quem não conhece, Du, arroba eu sou o Du. Ele é um astrólogo maravilhoso que mora no meu coração, que foi extremamente importante na minha vida. Eu fui atrás de Du em São Paulo. Viajei pra lá e falei, ah, eu preciso, eu quero fazer uma pastoral com você. Du foi um cara que me acolheu muito. Parecia que eu tava falando com o irmão, de verdade. Não digo nem meu amigo, parecia o irmão. Nossa, eu falei que eu não ia chorar. Mas eu não vou não. Muita gente não acredita em astrologia, em signo e tal. Eu sou uma pessoa que eu vivo isso praticamente. Quem me conhece sabe que eu sou muito assim, né? Eu sou muito astral, literalmente. E fazer o mapa com Du foi muito importante. Durante o mapa astral, durante a leitura comigo, eu acessei coisas que eu não tinha coragem de acessar. Entendeu? E Du falou pra mim assim, vamos acessar a sua criança ferida? E foi uma das experiências mais emocionantes e intensas de toda a minha vida. Foi muito, assim, Du pra mim foi um divisor de águas, de verdade. E ele falou, Isa, no seu mapa solar do ano, né? O que vai acontecer esse ano pra você? Tá me parecendo que a partir da metade do ano, seu poder de comunicação vai ficar muito, muito intenso. Porque não sei o que lá, entre gêmeos no seu mapa, não sei direito, não lembro. Mas ele falou, olha, as pessoas vão estar te ouvindo mais. Você vai ter um poder de comunicação muito maior. Tá bom. Viajei. Primeiro mês de viagem foi muito difícil. Eu viajei em junho, foi muito, 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 muito difícil. Eu chorava muito. Eu me arrependi. Eu achava que eu tava perdendo as coisas, que a vida tava funcionando sem mim, que todo mundo, que ninguém mais lembrava de mim. Eu tava, foi um ano, assim, de muita aprovação pra mim, pessoal, sabe? De autoestima, segurança, autoestitação, ou seja, eu acho que isso. E aí, a partir de julho, eu comecei a aceitar o que tava por vir. Eu realmente comecei a aceitar muito. E foi, assim, uma virada que uma pessoa falou comigo no Instagram, uma coisa muito pessoal. E isso deu um clique na minha cabeça. E as coisas começaram a fazer mais sentido. Eu me entreguei pra espiritualidade. Eu falei, eu quero estreitar muito de laços com vocês, e com Deus também, muito. E eu comecei a curtir, foi aí que eu comecei a curtir mesmo a viagem. E foram experiências, assim, que eu vivi muito loucas. Foram muito intensas. Deus tava muito perto de mim nessa viagem. E foi quando eu vi que, mesmo chateada com Ele, Ele não me abandonou. E que Ele queria essa amizade comigo. Ele tava ali pra isso. E, falando muito sinceramente com vocês, eu assumo que eu sou, eu sempre falo muito isso, né? Eu sou uma filha teimosa de Deus. Ele sabe que eu sou teimosa, e Ele me aceita, sim. Mas Ele também fala, ó, vamos lá, vamos exercitar isso. E eu aceitei exercitar isso. Foi quando eu comecei a falar sobre aceitação. Tanto nos meus vlogs, né? Nos meus vídeos. E quanto no Instagram. E foi quando eu comecei a ver que as pessoas queriam me ouvir falar sobre isso. E foi engraçado, porque... Já tinham me dito antes, em outras experiências místicas. Que quem não sabe, eu sou psicóloga de formação. E me disseram, Isa, você vai voltar pra esse rumo, não sei como. Mas tem uma coisa aqui de ajudar as pessoas a se sentir. E eu falava, eu nunca vou voltar pra psicologia, eu não tenho interesse nisso. Mas depois eu comecei a pensar, será que tem a ver com isso? E foi quando eu comecei a falar muito sobre isso, né? Sobre o que eu sentia mesmo, as inseguranças, os meus medos e tal. E eu sabia que pra eu poder falar sobre isso, eu precisava viver isso. Tudo que eu falava sobre me aceitar, tinha que ser uma verdade. Se não, não fazia sentido. Eu não queria falar por falar. Eu não queria fazer maldinha. Eu queria realmente sentir aquilo e passar pra vocês alguma coisa nesse sentido. Então foi quando a minha vida deu um reviravolta. Eu comecei a sentir um pouquinho do gosto, do sentido de tudo isso aqui. E do ano também, tudo mais. E aí foi quando eu meio que dei uma alavancada, assim, no Insta, nas redes sociais. Comecei a meio que sentir o que eu podia ser útil na vida das pessoas. E o que tinha a ver com isso. Era uma magia muito maior do que só embelezar vocês, só te dar tutorial de maquiagem. Era muito maior do que isso. E foi quando as minhas seguidoras mais se aproximaram de mim. Foi quando eu mais tive contato, mais eu tive interação com elas. E a gente se sentia realmente muito íntima. Eu recebo muito direct falando, Iza, a sensação que eu tenho que você é uma amiga minha. E eu digo, porra, eu sou mesmo. A gente fala sobre coisas muito íntimas. Eu realmente me sinto muito próxima de vocês. Eu posso, lógico, eu tenho uma cabeça horrível. Eu posso não lembrar seu nome. Eu posso não lembrar a sua fisionomia. Mas a sua história eu vou lembrar com certeza. Se a gente já bateu papo sobre a sua história, a sua história tá gravada na minha cabeça. Isso aí eu não vou esquecer nunca. Porque me ajudou muito. O falar com vocês sobre os problemas de vocês. E vocês me ouvirem sobre os meus problemas. Me ajudou muito. E foi quando eu descobri que a gente não tá sozinha aqui, sabe? E que eu precisava me esforçar pra melhorar. Pra aprender coisas. Pra passar pra vocês que estavam aqui acreditando. Que eu tava superando. E eu tinha que superar mesmo. Porque não tava... O processo era esse. E aí foi quando eu voltei de viagem. E foi quando a magia aconteceu. E eu voltei de viagem. E aí imediatamente eu fui pra São Paulo. Coisas que eu acho que vocês nem sabem. Fui pra São Paulo fazer um curso com o maquiador de Kim Kardashian. Que foi muito louco. Eu nunca imaginei que eu estarei na frente dele. Nunca, nunca, nunca na minha vida. Imaginei de verdade. E foi quando eu encontrei, pessimamente, pela primeira vez da minha vida, a Bruna Tavares. Eu nunca vou esquecer desse dia. Eu nunca vou esquecer. E aí eu falei... Eu queria tirar uma foto com ela. E eu falei... Eu falei... Bruna, eu sou muito sua fã. Te admiro muito, 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 muito. E ela olhou pra mim e falou assim... Ué, mas eu conheço você. Você não fez aquela maquiagem assim, assim, assada? E começou a falar das minhas maquiagens. E eu falei... Caralho, velho. Como assim? E ela falou... Eu conheço você, tá doida? E foi muito, assim, muito doido pra mim. Porque eu comecei a meio que ter um pouco de noção de que eu não tava tão, assim, num buraquinho. Que eu não era uma merda, entendeu? Eu senti que eu tava sendo. E eu comecei a falar... Não, eu tenho que acreditar mais em mim. Eu preciso acreditar mais em mim. Porque é assim que a roda gira, sabe? É assim que as coisas funcionam. É assim que a energia circula. E aí foi quando eu comecei a me sentir muito, muito motivada. E essa coisa toda foi um trem bala. E isso foi me atropelando. E hoje eu estou aqui sem nem acreditar que já passou um ano daquele dezembro. Que eu tava chorando aqui na frente de vocês. Tudo isso pra te dizer que esse ano... Começa que você não acredite só o que eu tô te dizendo. Esse ano foi regido por Saturno. Saturno voltou pra casa. Depois de muitos anos sem voltar pra cá. Sem, né? Sem reger nosso planeta. E Saturno é o planeta do meu signo Capricórnio. Então, pros Capricórnianos, foi um ano ainda mais, assim, sabe? Muito mais intenso de provação mesmo. Saturno é um planeta muito, muito paizão. Ele é muito rígido. Ele é muito preto no branco. O que presta a gente fica. O que não presta a gente joga fora. E ele cobra muito a gente responsabilidade emocional, responsabilidade profissional, responsabilidade espiritual, responsabilidades. Responsabilidades. Saturno vem pra te cobrar. E aí, minha filha? O que você tem pra mim? O que você virou? O que você quer se tornar? O que eu posso te ajudar? Vamos limpar essa casa aí. Então, eu quero te dizer que eu estou aqui pra ser a prova viva. De que a gente não tem controle de nada. De que a gente não tem noção nem do que vai acontecer amanhã na nossa vida. Que amanhã tudo, absolutamente tudo pode mudar. Eu, esse ano, eu experimentei coisas que eu, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia viver de verdade. Assim, conheci pessoas, eu vivi experiências, eu ouvi coisas que eu nunca, nunca imaginei viver em tão pouco tempo. Em um ano, eu posso te dizer que, de verdade, todos os meses desse ano de 2017, aconteceu uma coisa muito importante pra mim. Inclusive, coisas muito pessoais que eu não contei pra vocês, enfim. Mas coisas muito emocionantes que aconteceram comigo, todos os meses teve alguma coisa. E isso foi muito importante pra mim. Pra me fazer sentir viva. Pra me fazer sentir engrenagem dessa aventura que é a vida. Pra me fazer sentir ferramenta de tudo. E de me fazer sentir que eu sou útil na vida de alguém. E que eu tinha que começar, inclusive, a ser útil na minha vida primeiro. E foi quando eu comecei a me sentir útil na minha vida, que eu comecei a ser útil pra vocês. Então, esse vídeo pra mim, na verdade, é uma despedida de 2017. Deixa registrado. Que Isadora, agora é pra você. Não esquece desse ano. Nunca mais na sua vida. Uh! Você sabe do que eu tô falando. Eu acho que agora é um papo entre eu e eu. Que merda, eu não queria chorar, peraí. Eu vi muita gente falando, fazendo vídeos de meta pra 2018. E eu vou te dizer uma meta pra 2018 que você precisa me prometer que você vai fazer. Você vai, novamente, entregar sua vida na mão de Deus. De olhos fechados. E você vai agradecer. E você vai aceitar tudo. E quando eu digo tudo, são as coisas boas e as coisas ruins. São as coisas que fazem a gente amar a Deus. E são as coisas que fazem a gente se chatear com Ele. Tudo. Você vai ser grata a tudo. Tudo que vier. Porque o que fez mais doer em você, foi aquilo que mais te ensinou. O seu melhor e maior professor foi seu último erro. Grava isso. Não existe melhor professor do que o seu último erro. A gente não pode se irritar e odiar nossos erros. Porque são eles que fazem você virar esse mulherão da porra aí que você tá virando. Entendeu? Esquece metas físicas pro ano que vem. E lembra das metas com você mesma. Da sua fé em você mesmo. Você viu. Você viu. Como foi importante pra você. E quantas coisas aconteceram. Quando você pegou a sua vida aqui e fez assim. Toma. E deu pra Deus. E fala. Faça o que quiser. Então a única meta. Isadora. Que é pra mim. Eu nunca mais esqueci. É confiar em Deus. Cada ano mais. Cada mês mais. Cada dia mais. Porque você sabe que quando a gente dá a mão a ele e fala. Pode conduzir. Porque eu confio em ti. Não tem como nada dar errado. Até quando dar errado dá certo. A gente não é tudo de nada. A gente não sabe de nada. De nada. E a gente precisa desapegar das coisas. Lugares, pessoas, cheiros, comida. Tudo. Não desapegar. A gente tá nessa vida. Pra passar assim ó. É realmente. É muito rápido. E se a gente ficar. Se amargurando. Por coisas pequenas. Por pessoas que passaram. Porque a gente não quer perder aquilo. Não quer perder aquilo. Não quer perder aquilo. Você vai passar tanto tempo na sua vida. Não querendo perder alguma coisa. Que você vai perder o seu tempo. E seu tempo. É o que se pende mais precioso. Porque é ele que é a ferramenta. Pra você caminhar. Aí. Por essa vida. Tá. Eu desejo pra você. Agora. Sem ser só eu. Pra mim aqui. E pra você também. Vem ficar aqui comigo. Eu desejo pra 2018. E são desejos. Não são metas. Que você ame seu corpo. Que você comece a amar quem você se tornou. Que se você não ama quem você se tornou. Que você consiga achar as ferramentas. Pra mudar algumas coisas. Eu desejo que você se alimente melhor. Eu desejo que você encontre bons amigos. E que você consiga manter aqueles velhos amigos que a gente ama muito. Eu desejo pra você muita, muita prosperidade. Muita calma. Muita tranquilidade. Eu desejo pra você que você restaura sua fé. O máximo que você puder. E eu desejo pra você muita saúde. Pra aguentar tudo que vai vir ainda. Porque a gente sabe que a vida não é fácil. E não é pra ser mesmo. Se nós não aprendes. Então. Eu tô aqui pra vocês. Desejando. De verdade. De coração. Um feliz ano novo. Uma virada de ciclo aí. Incrível. Maravilhosa. Meu sonho antigamente era ter um milhão de seguidores. Pra conseguir visibilidade no que eu faço. Hoje em dia eu sei que isso não é mais tão importante assim. Lógico que eu quero. Eu não tô aqui no YouTube pra passar o tempo. Eu tô realmente porque eu quero muito conseguir disseminar tudo que eu puder. Eu lembro que eu não sei onde foi que eu vi isso. Eu acho que foi numa palestra de Valdo Franco. Que ele dizia. Deus. A minha vontade é ser uma Via Láctea. Pra que eu possa iluminar. E deixar ainda mais linda a noite do mundo inteiro. Essa é a minha vontade. Mas se eu não puder ser uma Via Láctea. Que eu seja um pirilão. Uma luzinha pequena. Na vida de alguém. Pra melhorar o dia dela. E tá tudo certo. Então aqui vos fala o pirilão nordestino mais feliz desse mundo. Porque 2017 foi muito massa. Pra não chegar aqui. Então é isso. Feliz ano novo pra vocês. De coração. Que nesse ano que vem a gente consiga ficar ainda mais próxima. E que tudo me inspire pra gente conversar mais e mais. Tá certo? Então é isso. Um beijo. O último beijo do ano pra vocês. Fiquem com Deus. Sejam felizes. Um beijo pro mim pra vocês. Tá? Tchau.